Música Recordar a viver, diretamente aqui do Sambódromo de São Paulo, um oferecimento do nosso parceiro TR7 Aqui uma noite especial, meu amigo, meu irmão, Rafael Pinar, intérprete independente e tricolor Rafa, que prazer estar contigo de novo, mais um ano descendo a avenida, um ano especial para a independente Um ano difícil, mas a maior família tricolor do Brasil está aqui E eu queria falar, começando esse desfile, a gente pode dizer que é realmente uma utopia para a independente? Primeiramente, boa noite, meu amigo, meu irmão, Leandro Flecha e a todos vocês Recordar a viver, obrigado e parabéns pelo trabalho de sempre E com certeza, é um ano diferente pra nós Todo mundo sabe o que aconteceu Mas não cabe mais a nós ficar com lamentação Cabe a nós cumprir com o nosso papel, a nossa missão nesse carnaval E seguir os trabalhos, a gente já está trabalhando, inclusive, para o carnaval 2021 E vocês podem esperar daqui pra frente uma nova independente Uma escola ainda mais forte e mais madura Lá na frente vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui agora Podem ter certeza, a independente é uma nova escola a partir desse carnaval Você falou de uma escola mais forte, mais madura e a gente está vendo isso Depois da fatalidade que aconteceu Eu acho que nos momentos difíceis, momentos de dificuldade que a gente se une Independente, você foi uma escola muito unida O que que esse momento não tão bom ensinou pra vocês internamente Que vocês vão trazer pra avenida como um diferencial pro desfile? É exatamente isso que você acabou de dizer A necessidade faz com que a escola perceba essa vontade de vencer, de superar E nos faz naturalmente, instintivamente, nos tornar uma escola mais unida Se antes a independente era uma escola forte, hoje ela tem o dobro de força As pessoas estão muito mais unidas e incumbidas de fazer com que a escola volte com tudo Pra dar sequência à sua trajetória tão bonita e vitoriosa no carnaval Rafa, é a última, vamos terminar, porque eu sei que você tem que trabalhar com a rapaziada aqui Olhando pra aquela câmera ali, aquele grito de guerra que não pode faltar pra nossa audiência Alô família Tricolor, mostra a sua força Vai pra cima independente! Valeu, recordar é viver! É isso aí, recordar é viver com a independente Tricolor A maior família Tricolor do Brasil Porque a melhor escola de samba é a sua!